E aí galera, Alexandre Leps aqui, passando pra dar mais uma dica aí pra galera que tá iniciando em Monster Hunter Rise. Logo no início do jogo, assim que você fizer as primeiras quests do vilarejo, meus amigos, não deixem de vir aqui na Praça de Amigos, ok? Acho que quando você chegar nas quests de nível 2, ali das missões da Rinoa, aqui do lado de fora do vilarejo, já deve liberar aqui a parte do recrutador de amigos, tá? E recrute bastante amigos. A cada vez que você fizer uma missão e vier aqui, ele vai ter sondado novos gatos, que você pode estar procurando. Aqui você pode escolher um padrão específico, se você quiser que ele procure, ou você pode simplesmente recrutar os que ele tem no momento, tá? Seja amigatos ou amicães, no caso. E aí você pode estar olhando a habilidade deles. Basicamente, você vai ver que tem um ícone à frente, o tipo de gato, né? Então esse gato aqui, por exemplo, é um bombardeiro. Se você apertar o analógico R, ó, você vai ter a descrição. Um tipo de suporte com uma propensão para explodir coisas. Possui alto poder explosivo e pode lidar com bombas grandes. Já tem os amigatos que são curandeiros, né? Que vão te ajudar mais durante a batalha, fazendo a cura mesmo, tentando te manter vivo. Muitas vezes o gato pode te salvar em um momento complicado. Tem os gatos auxiliares de suporte, né? Que vão tentar atrapalhar o monstro, colocar armadilhas, né? E à medida que ele vai subindo de nível, ele vai ganhando mais perícia aí. E podendo colocar armadilhas, usar cápsulas de luz e outras coisas com mais facilidade, né? Quanto maior o nível do gato, mais eficiente ele fica. E tem os gatos de coleta também. Quando o seu objetivo na quest é coletar o máximo de material possível, pegue gatos de coleta, tá? E às vezes você pode ir para a quest levando dois gatos, ao invés de levar o palamute. Por exemplo, se o seu objetivo na quest é voltar com o máximo de itens daquele monstro possível, você pode, por exemplo, ir sem o palamute e ir com dois gatos de coleta. É uma dica aí que serve para vocês. Então, contrate, recrute o máximo de gatos logo no início do jogo, porque eles vão ser muito importantes. Recrutando aqui, né? Alguns gatos. Você pode vir aqui. Depois, ó. Você pode vir aqui na parte do especialista de amigos. E antes de cada missão, você pode deixar vários gatos aqui já treinando, para subir de nível mesmo, porque eles vão ser mais eficientes em todas as tarefas que eles forem executar. Então, vocês veem que eu estou com vários gatos aqui no momento, que eu já deixei treinando. Eu já coloco aqui vários rounds, ok? E às vezes você vai ganhar esse Divino Abacaxi aqui, que vai dar um boost, que ele vai subir ainda mais, vai ser ainda mais eficiente o treinamento, ok? Então, eu já vou deixar aqui novamente. Eu vou deixar esses mesmos gatos aqui, que eu vou tentar levar o nível deles acima do level 15, ok? Inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho da utilização deles na parte de colheita. E aí, aqui você faz a seleção dos gatos que você quer deixar. Eu vou deixar esses mesmos, que eles já estão pegando um nível bacana. E aí você deixa aí fazendo o treinamento. Pronto. E pode fazer suas quests, enquanto isso os gatos estão sendo treinados. Então, passando as quests, voltem aqui para dar um confere, ok? E aqui tem a parte dos miaucenários também, que são... Que vai utilizar esses gatos que você recrutou. E isso é muito útil, por quê? Porque muitas vezes você vai lá no ferreiro fazer uma arma, fazer uma armadura, e você vai notar que faltou uma parte de um monstro pequeno. Algum monstro que você já farmou, mas faltou um itemzinho só daquele monstro. Entendeu? Por exemplo, ó. Galhada de Antec, eu peguei um item do Lagomb aqui também. Couro de Baje. E aí, o que você vai fazer? Para você não ter que ir lá caçar esse monstro específico, você pode ir fazer outras quests lá da vila, né? Enquanto isso, você deixa os gatos fazerem esse trabalho por você. Então, itens menos raros, né? Talvez ele pegue até itens raros também, mas eu imagino que a chance seja muito, muito menor. Eu acho que ele pega os itens mais comuns. Aí você vê o que você mais está precisando no momento, lá no ferreiro. E faz o pedido. Ok? Então, bufango. Aqui ele vai fazer uma rota, né? Vai pegar cogumelos, depois vai passar pelos bufangos, depois ele vai pegar itens do Azurus, depois vai pegar aquele bichinho que eu esqueci o nome e vai pegar mais itens do Azurus. Essa é a rota que ele vai fazer. E à medida que você vai fazendo as missões, você volta aqui e eles já pegaram um pouquinho desses itens. Então, você seleciona aquilo que está na sua prioridade no momento, ó. Tem peixe aqui, por exemplo. Eu quero um peixe. Pode ser um peixe. Tem o zamite ali, tem o grande baji. Vamos ver o que eu estou precisando aqui no momento. Azurus, eu acho que eu já dei uma farmadinha boa nele. Esse aqui seria minério. Minério é sempre bom também. Grande zushi, eu acho que eu já peguei bastante material dele. Bom, acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Tem materiais do Lagomb e tem do Anteca. Anteca também tem alguns materiais que são raros. Pode ser esse. Se você usar um Divino Abacaxi, eles vão ser ainda mais eficientes. E é isso. Ah, é seleção de amigos, né? Então, você tem que ter os amigos sobrando aí. Por isso que eu falei, contratem bastante amigos. Para sempre, durante o intervalo aí das suas quests, você está deixando os seus gatos em treinamento. Para quando você precisar de uma missão específica, você já tenha um gato bem treinado. Seja bombardeiro, seja um gato de trap, seja um gato aí que você utilize para a coleta de materiais dos monstros, né? Saquear materiais e tudo mais. Então, ter esses gatos bem treinados e prontos, você tem que fazer isso o quanto antes, já no início do jogo. Beleza, meus amigos? Então, essa foi a dica do vídeo de hoje. E sempre no intervalo das quests, né? Ou passando duas, três quests, volte aqui e dê uma olhada como está o andamento aí. Tanto do treinamento, quanto também da parte dos minhão-cinares, para vocês pegarem materiais novos. E dê uma olhada lá no ferreiro para ver se abriu novas coisas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um comentário aí como é que está sendo a jornada de vocês aí no Stay Hunter Rise. Se você é novo, fica com o convite para se inscrever. Não esquece de avaliar com like ou deslike. Fica com o convite para seguir lá na roxinha também, para acompanhar nossas lives. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui!